Pessoal, vamos lá! Hoje é o dia da mulher e há muitas mulheres por aí a partir o coração aos meninos, é verdade. Isso não se faz. Vocês não podem andar aí a partir os corações. Vamos lá então esta! Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Eu não guardo ninguém E para a guarda do amor Você partiu meu primeiro Nosso caso acalou Que não possa ser trapeiro Quando o pau é sozinho Tô na vida de você Esperando o seu calor Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, que safadora Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu não guardo nem dinheiro E para a guarda do amor Você partiu meu primeiro Eu passo solteiro Eu tô na vida de você Esperando o meu calor Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Se eu não guardo ninguém E para cada cantor Você faz o trem Nosso caso só temor E na voz eu decratei Quando eu faço só temor Tô na vida de você Esperando o teu valor Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Que essa padora Vou comer assim pra cada cheira Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vou comer assim pra cada cheira Opa Olha lá o sol Epa E agora o sol, como é que é? Vamos a mais uma Está tudo pronto? Está bom lá Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na ferrinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na ferrinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Eu quero ouvir uma As patiões Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na ferrinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a bola na ferrinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha Agora na cifrarinha Põe a mão na perna Vai cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cifrarinha Põe a mão na perna Vai cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cifrarinha Põe a mão na perna Vai cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cifrarinha Põe a mão na perna Vai cima e vai abaixo Vai cima e vai abaixo Eu trouxe mais uma Eu trouxe mais uma Esta Esta aqui é Vamos lá Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te vejo Ai, eu te vejo Feliz Feliz Assim você me mata Ai, eu te vejo Ai, ai, eu te vejo Vamos lá Sábado Na balada A galera que começou a dançar E se a sua menina mais linda Toma coragem Comecei a falar Quero ouvir você Nossa, nossa Assim você me mata Como é que? Ai, eu te vejo Ai, ai, eu te vejo Feliz 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 Assim você me mata Ai, eu te vejo Ai, ai, eu te vejo Feliz Nossa, nossa Se me mata Fica Fica Ai, eu te vejo AlÌ Ai, eu te vejo Feliz 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 Assim você me mata Fica Ai, eu te vejo Fica AlÌ Ai Eu te vejo Fica Fica Feliz E Fica Fica Uau! O nosso Margarida! Como é que é, pessoal? Boa noite! E você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Vem com ela! Uau! Então agora à próxima Vocês vão fazer E um grande esquema Pode ser ou não? Olá, pessoal Boa noite! Tudo bem? Por aqui está tudo fixe Tudo uma boa! A festa está impecável E com medo Foi uma maravilha Beijinhos para todos os vós Exatamente Tchau! Mas é já o bolo? Onde está o bolo? Eles estão aí Por agora cantas aqui, se calhar A gente já faz isso Então agora quer ver o esquema? Pode ser? Mas não é nenhum esquema manhoso, hein? Não é nenhum esquema want pro Na memória a deep E a festa só E a mistura E a mistura E a mistura No vale, na aldeia, com tudo o que é bom Simbolo a morena, no lourinho da cruz Com o forte viver, com o futebol Busca-me voltar, tem-se a questão E o melhor de tudo, está-te para chegar Vem aqui! Oê, 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 oá Mas o seu produto, ela quis mostrar Foi o que me mudou, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o produto daquela morena O povo bailou, a malta pegou Por a gente só o produto, um canto de caldeira Maria, venha! O povo bailou, a caldeira, com tudo o que é bom Simbolo a morena, no lourinho da cruz Aos novos e meios, subiu a tensão Não se capou o pau, nem a questão E o melhor de tudo, está-te para chegar Agora! Oê, 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 oá Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou, a malta pegou Hoje é só o futuro, um canto de aldeia Quando o seu futuro, a caldeira, com tudo o que é bom Queza, não, dawerk a cauda Quando o seu futuro, a caldeira, com tudo o que é bom Para ver o futuro, a caldeira, com tudo o que é bom A nossa gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro da queda morreu O futebol bailou, o futebol Hoje é só tudo que me encarar na minha aldeia Oi, 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 sempre a quebrar O duro tem balançar O duro, oi, oi, oi Oi, 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 sempre a quebrar O duro tem balançar O duro, oi, 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 oi Já morreu, o duro tem balançar O duro, oi, oi, oi O duro, oi, oi, oi Bem, 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 sabes, bem, bem que é só dançar Tudo está no ar Dá-me a tua mão, não te digas, não vem dançar O duro está no ar, bem, que é Deixa oちょっと a quebrar A senhora queimas a loucura Morena para ir na minha aldeia E para ficar para Deixa o cuidado A senhora queimas a loucura Morena para ir a meu lado E para ficar para Oi, 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 oi Sente a quebrar O duro tem balançar O duro, oi, 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 oi O duro, oi, oi, oi Desde a maure antique 10,00, agora o deải O duro, oi, 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 oi Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Andam as nossas almas Para o menino Antóquio Uma salva de bocas Tenha tudo o que vai Toda a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Parabéns Parabéns Deste lado é os alentejanos Deste lado é o pessoal do Norte Norte também ali? Norte também ali? Ah, está distante Então olha, vamos fazer aqui uma coisa O pessoal do Norte vai ensinar os alentejanos a dançar a ouvir Pode ser ou não? E depois fazemos ao contrário Nós ensinamos a dançar uma música mais devagar É que nós lá no alentejanos as coisas são um bocado diferentes Ou seja, mais magadinha e tal Está mais calor Então vamos lá Bora aí Tchau 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 É bom, eu faço isso, pai. Amém. Amém. Vamos trocar, está bem? Agora é os alentejanos. Mas o pessoal do Norte vai dançar com os alentejanos ou não? É uma música que toda a gente conhece. Venho lá no meu quintal Uma rosa enxertada Que dá rosas tantas tantas E em seguida há rosas francas Que dá outras empanadas Que dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Ou não? Vem lá no meu sermão Aquela linda vai Vá lá! Como é que estão os alentejanos? Vá lá no meu sermão 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 Que dá outras encanadas E dá rosas amarelas Que são rosas de meira Ou não vi outra igual Para falar do meu cantar Aquela linda roseira Então vamos a mais uma Fica amor! Fica amor Por favor Não deixa amor Fica junto aqui comigo que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica muito, por favor, onde já vou? Fica junto aqui comigo que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vou em mim, vai lá e vem dançar no sol do corpo Só não tem mais de você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Epa! Fica junto aqui comigo que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, onde já vou? Fica junto aqui comigo que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Epa! 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 Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Vem passar com outro morro O bom que mais tem você comigo Amor em dia E pegar e abraçar E enchei-me bem Só não é bom quando você Me bate embora Eba! Eba! Pois vem, vai lá E vem passar o sol do corpo O bom que mais tem você comigo Amor em dia E pegar e abraçar E enchei-me bem Só não é bom quando você Me bate embora Só não é bom quando você Me bate embora Só não é bom quando você Me bate embora Eba! Vem, vem, vem!